Meus amigos me perguntaram lá na escola quando eu queria dizer o que eu vou ser Eu falei que eu sou fama na pecuária, o menino da pecuária De ponta a ponta o Brasil tem boiadeiro movimentando a parada Grande FM Não é à toa que o PIB começa com P de pecuária Eu não tenho carro importado, mas a Railo quer do ano Toda suja de barro, calcula o valor que tá o gado Quantas Ferrari tem aqui nesse pasto Os menino da pecuária, não para Senta que aqui nós tem dinheiro, mas usa chabão de malha Não para Senta que aqui nós tem dinheiro, os menino da pecuária Não para Senta que aqui nós tem dinheiro, mas usa chabão de malha Não para Senta que aqui nós tem dinheiro, os menino da pecuária Eu não tenho carro importado, mas a Railo quer do ano, toda suja de barro Tranquilo o valor que tá o gado, quantas Ferrari tem aqui nesse pasto Os menino da pecuária, não para Senta que aqui nós tem dinheiro, mas usa chabão de malha Fala comigo Arroba 300 conto, uma carga de boi De 20 boi gordo com 20 arroba Senta que aqui nós tem dinheiro, os menino da pecuária Jou! 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 Legenda Adriana Zanotto